A força dos carros Mitsubishi no circuito off-road todo mundo conhece muito bem e já foi testada nos maiores ralis do mundo. Mas a Mitsubishi traçou novas metas e tem investido pesado nos carros para o circuito urbano. As linhas do Lancer, do ASX e do Altlander ganham força no mercado. O Lancer é o novíssimo sedan da Mitsubishi que vem equipado em três versões. Nós temos o de entrada que é o Lancer mecânico, depois vem o automático que é equipado com câmbio CVT de seis marchas e depois vem o Lancer GT que é equipado com câmbio CVT de seis marchas, com pedo-chip de Sport Modem. Ele vem equipado com um kit multimídia de 7 polegadas, todo touchscreen, com sistema de Bluetooth, sistema de GPS. Ele vem também com grado em cromada, bancos em couro e rodas de aro 18. A roda de aro 18 vem de série em todas as nossas versões. O ASX é o nosso crossover, que ele vem em três versões também. Ele vem mecânico, câmbio de cinco marchas. Ele vem automático CVT de seis marchas, com pedo-chip no volante e Sport Modem. E nós temos também o AWD, que ele vem com banco de couro, bancos elétricos, sistema de full airbags, inclusive airbags de joelho, inclusive tração 4x4, para lhe auxiliar em qualquer tipo de terreno. O Outlander é nosso crossover mais completo. Ele vem em duas versões. Vem o quatro cilindros e o seis cilindros. O quatro cilindros, ele vem equipado com motor 2.0, com 160 cavalos de potência. E o seis cilindros, ele vem equipado com motor 3.0, com 240 cavalos de potência. E vem também, os seis cilindros, ele vem com multimídia também de série. Toda a linha Mitsubishi você encontra na Top Car, na Avenida Salgado Filho, 1669. Telefone 3220-3344. Telefone 3220-3344.